Recentemente foi anunciado nos sites e notícias de Rolim de Moura a respeito que a prefeitura de Rolim de Moura ia perder 40 quilômetros de asfalto. O que me preocupa bastante é que na época nós cedemos para o estado fazer a licitação e vir fazer a obra. Como custava muito caro para fazer esse projeto, um projeto grandioso, seria o maior projeto feito aqui em Rolim de Moura, o maior recurso aplicado na nossa cidade aqui. E o projeto custaria lá um milhão e meio, dois milhões de reais, a prefeitura não tinha condições de fazer esse projeto, não tinha recurso para fazer. Então nós passamos para o estado fazer o projeto, o estado fez, o estado licitou e alguém entrou, houve uma discórdia ali na hora da licitação, estão brigando. E o TCU recolheu o processo e está em Brasília, no gabinete da ministra Ana Raiz. Eu já estive duas vezes no gabinete dela, já estive quatro vezes no TCU aqui em Porto Velho, mas quem vai decidir esse problema é Brasília. Aí passamos então para dois senadores verificarem essa situação. O senador Confúcio Moura, também já está correndo atrás. E o senador Marcos Rogério esteve aqui em nossa cidade uma semana atrás, entregou um documento por escrito, uma cópia de todo o processo do TCU na mão do senador Marcos Rogério, conversando com ele a semana passada, na sexta-feira, e disse que está correndo atrás, que já foi ao TCU e quer ver se desbloqueia esse recurso. Porque veja bem, para você que está nos assistindo aqui nesse momento, para mim, prefeito de Rolim de Moura, tanto faz a empresa que vai fazer essa obra. Se é a empresa A, o B, primeiro lugar, segundo lugar, isso eu falei para a ministra numa audiência. Eu falei, ministra, não nos importa a empresa que vai fazer, se a senhora acha que a empresa que tirou em primeiro lugar na licitação é inidônea, não tem idoneidade, não tem estrutura para fazer a obra, tira ela de lado, coloca a segunda colocada, coloca a terceira colocada, licita novamente, para nós tanto faz. O que nós queremos, eu como prefeito da cidade e o cidadão de Rolim de Moura quer, é a obra sendo feita. Um grande recurso, uma bela obra que vai beneficiar todos os bairros da nossa cidade. Na virada do mês de junho agora, vence o recurso. Então, estou indo a Porto Velho também, eu vou ao DR, que o DR tem que pedir mais seis meses de prazo para iniciar a obra. Então, aí já é o governo do estado que tem que agir. Eu só vou lá, conversar com o diretor-geral do DR, pedir, coronel Meirelles, né, pedir que ele faça o pedido junto ao Calha Norte, porque já tem 13 milhões de reais na conta do governo do estado para fazer esta obra. Então, o governo do estado tem que pedir, através do DR, uma prorrogação desse prazo de mais 180 dias.